Fala pessoal, meu nome é Nathalie, eu sou educadora aqui do Sesc Belenzinho e este é o primeiro vídeo da série de quatro aulas sobre o protocolo Tabata. Vocês conhecem? Pois é, a professora Juliane, o professor Bruno e eu estaremos com vocês nesta jornada. Mas antes de mais nada, preciso que vocês entendam um pouquinho desse protocolo. Professor Bruno, fala um pouquinho dele pra gente aí, por favor. Fala pessoal de casa, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou professor aqui do Sesc Belenzinho e hoje eu vim aqui pra apresentar pra vocês o protocolo Tabata de treinamento. Pra quem não conhece, o método Tabata é um protocolo de treino que foi criado em 1996 por um japonês com o objetivo de estudar um grupo de patinadores. Esse protocolo é um protocolo que consiste em realizar oito séries de 20 segundos em alta intensidade, seguido de 10 segundos de um pequeno intervalo na sua máxima intensidade. Se você quiser saber um pouquinho mais, alguns detalhes a mais sobre esse protocolo, na descrição do vídeo você pode encontrar, ok? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a educadora Juliane. Nós vamos falar agora um pouquinho do espaço em que você vai realizar a prática na sua casa. Vamos começar? Dá um girozinho aí, vê se você não bate nada, dá uma olhada ao seu redor se não tem nenhum objeto com quina que você possa se machucar. Uma outra coisa pra manter a segurança é prestar atenção no calçado, então de preferência tênis ou descalço. Com o meio é perigoso, fica um pouco escorregadio. Outra coisa que é essencial é a garrafinha de água pra dar aquela hidratada e uma toalhinha, né, se for preciso, pra enxugar o suor, ok? Pensado em tudo isso aí em relação à segurança, nós vamos aquecer, que é essencial pra toda a prática de atividade física, ok? Vamos começar então só com uma corridinha básica, a gente vai fazer frente e trás, vamos lá? Correu frente, volta, cuidado com o objeto, aqui ó, eu fiquei de costas pra cadeira, mas você pode ficar de frente se tiver algum objeto, pra você saber quando parar, ok? Feito a corridinha, respira um pouquinho. O nosso próximo exercício vai ser um agachamento, que a gente vai agachar tocando a mão no chão, vamos subir nas pontas dos pés e levar a mão até lá em cima. 3, 2, 1, desce, agacha, sobe a ponta do pé, leva a mão lá em cima, de novo, lembrando de levar o bumbum pra trás, não o joelho pra frente, mãozinha pro alto, bumbum pra trás, mantenha todo o pé no chão. Pronto, não consigo agachar sem tirar o calcanhar do chão, vai no seu limite e sobe na ponta do pé, ok? Respirou, já deu pra esquentar um pouquinho, né? Agora a gente vai subir o joelho e virar um pouquinho o tronco pro lado, ok? Vem, respira e vem, ó, dá uma batidinha pro pé no chão, pra dar tempo de vir pro outro lado. Joelho, a altura do quadril e gira o tronco. Tranquilo, né? Respira. Nosso próximo exercício é super conhecido. A gente vai pôr a mãozinha aqui atrás, ó, vai levar o pezinho lá atrás. E vai ser uma corridinha rápida, beleza? Respirou, 3, 2, 1, e foi! Corridinha ponta do pé, usa bem a ponta do pé. Pronto, posso saltar. Vem devagar, ó, só desloca. Um lado pro outro. Quem consegue, acelera no salto, continua. 1, 4, 3, 2, 1, parou. Respira. Nosso próximo exercício, a gente vai levar a perna atrás, afundar e levantar a mão pra cima. Parece difícil, né? Mas a gente vai fazer o motivo. Respira. 3, 2, 1, leva o pé lá atrás, ó. Afunde o joelho e sobe o braço. A outra perna. Não precisa ser rápido esse movimento. É um movimento que exige um pouquinho mais de concentração. Presta atenção aí. Pronto, ficou difícil levantar a mão. Faz sem levantar a mão. Põe a mão na cintura. Ok? Respira. Solta. E a gente vai pro último. Afasta a perna. Pezinhos mais na diagonal, ó. Apontado pra fora. E a gente vai deslocar na lateral, usando os quadris. 3, 2, 1. E bora. Agacha. Volta. Agacha. E volta. Isso. Se ficou fácil, a gente pode pôr um braço aqui, ó. Abre. E fecha. E bora. Isso. Última. Respirou. Volta pro lugar. Estamos aquecidos. Já deu pra derramar um pouquinho de suor. Bora lá, então. Lembrando que nesse primeiro vídeo, nós faremos apenas dois exercícios. Então, nós vamos executar oito séries, quatro vezes cada exercício. E nos intervalos, nós teremos dez segundos pra descansar e recuperar. Ok? Os nossos exercícios serão agachamento. Com algumas variações, você pode fazer agachamento comum. Você pode fazer o agachamento subindo na ponta dos pés. Ou você pode fazer o agachamento com salto. Que é o mais intenso nessa sequência. Nós temos duas opções de escalador. Escalador feito diretamente no chão. Ou você pode usar uma superfície fixa, né? Aqui no meu caso, eu vou usar uma cadeira. É um escalador mais adaptado. Ok? Um pouquinho mais tranquilo. Vamos começar, então? Recupera. Respirou. Três, dois, um. Agachou. Bora! Nível mais facinho. Só um agachamento simples. Ju, quero aumentar a dificuldade. Sobe na ponta do pé. Quero mais difícil ainda. Salta. Sobe. E desce o bumbum máximo que você conseguir. Três, dois, um. Respira. Escolhe aí onde você vai fazer o escalador. Mãos no chão. Pontas dos pés. Três, dois, um. E traz o joelho no peito. Ativa o abdômen. Quanto mais rápido eu faço esse movimento, mais intenso. Ou eu posso diminuir a velocidade. Variando o exercício. Respira. Quatro, três, dois, um. Respira. E vamos agachar novamente. Recupera. Respira fundo. Três, dois, um. Desceu. Agacha o máximo que conseguir. Sobe lá na ponta do pé. Ou salta. O que ficar mais confortável pra você. Mas mantém a intensidade bem alta. Quatro, três, dois, um. Recuperou. E bora pro escalador. Prepara quem vai fazer no chão. Quem for fazer na superfície. Apoie a mão. Tente as pontas do pé lá atrás. E bora. Recupera. Respira. Aumenta a velocidade. Ou controla a velocidade do movimento. Mas faça no máximo da sua intensidade. Inspira. Respira. Ativa o abdômen. E descansa. Recuperou. Vamos agachar de novo, hein? Respira. Alinhou. E foi. Bumum. Lá embaixo. O máximo que você conseguir. Sobe. Ou salta. Lembrando de fazer no que for mais intenso pra você. Estão de acordo com o seu limite. Três. Dois. Um. Descansa. E vamos pro escalador de novo, ok? Recupera. Agora eu vou fazer no chão. Dois. Um. E foi. Joelho no peito. Alternando entre perna. Direita. Esquerda. E vamos. Controla a velocidade. Tá acabando. São só quatro minutos. Respira. Três. Dois. Um. Subiu. É o nosso penúltimo movimento. Vamos agachar. Dois. Um. E foi. Desce o máximo que conseguir. Controla a intensidade. E bora. Pronto. Tô cansada. Vamos que tá acabando. Tá acabando. Eu prometo que tá acabando. Cinco. Quatro. Três. Dois. Descansa. Tá vendo? Parece que não é nada. Aqui é só quatro minutos. Mas você controla a intensidade. Dois. Um. E foi. Concentra. Leva o joelho lá em cima. Volta na ponta do pé. E vamos. Respira. Vou contar. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Descansa. Ufa. Nem parece que foram quatro minutos, né? Mas a intensidade, ela dita o jogo quando a gente fala de Tabata. E super importante depois do treino, ufa, além de secar o suor e beber água, é a volta calma. E aí, bora lá? Vamos voltar na nossa frequência cardíaca, né? Diminuir um pouquinho esse ritmo. Porque esses quatro minutos, ó, a gente acelerou, né? Então, vamos começar só respirando. Sobe o braço lá em cima. Inspira. Solta o ar e o braço. De novo. Inspira. E solta. Desce o tronco devagar, afasta um pouquinho a perna. E desce. Solta o tronco, deixa o corpo bem solto. Relaxa. Inspira. Expira. Sobe, ó, desenrolando bem lentamente. A cabeça vai ser a última que vai chegar. Chegou aqui em cima, ó. Gira o ombro devagar pra trás. Sempre respirando, ó. Inspira e expira. Gira pra frente. Gira o ombro pra frente. Isso. Agora, a gente vai olhar por cima do ombro, ó. Olhou pra cá. Olhou pra lá. E vai soltando esse pescoço. A tendência é a gente deixar ele bem tenso quando a gente vai ficando mais cansado, né? Então, vai soltando aí. Isso. Pra finalizar, solta o corpo, ó. Gira e usa a ponta do pé, ó. A ponta do pé lá embaixo. Isso. Solta bem. Relaxa. Pra gente encerrar. Inspirou e cresce. Solta o ar. Solta o corpo. Muito obrigada. E parabéns pela aula de hoje. E parabéns pela aula de hoje. E parabéns pela aula de hoje.